Olá, amigas! Aqui é a Lincline, com o de Cristã, e eu continuo com você um resumo, leitura do livro A Experiência do Lar de Deve Tires, que é da Editora Central Gospel. Hoje nós vamos para o áudio número 8. Estamos falando do princípio do também. E agora a gente vai falar sobre confrontar os seus obstáculos. Antes nós falamos, já no áudio anterior, falamos sobre Rebeca, sobre Isaac, e agora o confronte seus obstáculos vai continuar um pouco sobre essa história. Diz assim, o caráter de Rebeca a qualificou para receber a herança das bênçãos de Abraão e administrá-las para as próximas gerações. O mesmo pode acontecer com você. Se quiser viver com a abundância de Deus em fé, provisão, prosperidade, obediência e em seu relacionamento com Ele, é importante confrontar os obstáculos que lhe impedem de servir aos outros e de obedecer ao princípio do também. Os seguintes versículos se referem aos resultados de alguém preguiçoso e procrastinador. E isso é o oposto do princípio do também. As escrituras usam o termo preguiçoso. E ser preguiçoso é procrastinar. Ou seja, deixar tudo para depois. Quando você ler estes versículos de provérbios, confronte qualquer atitude ou ação preguiçosa na sua vida que possa estar impedindo a sua bênção. Vamos ver estes versículos? Provérbios 6, versos 9 ao 11 diz Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Também tem provérbios 13 e 4 que diz O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Ele não termina o que começa. Está lá em Provérbios 20, versículo 4. Provérbios 21 também diz, nos versos 25 e 26 O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. E ainda Provérbios 24, versos 30 e 34 fala Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá. E como um assaltante e a sua miséria, como um homem armado. Nossa, forte, não é mesmo? Para nós, a parte chave do versículo nesta passagem final é Olhei e aprendi esta lição. Comece a aplicar o princípio do também em cada área da sua vida. Faça uma lista das áreas que são como o muro de pedra, em ruínas. Em uma segunda coluna, liste o também que você pode incluir para começar a construir a sua parede de pedra. Mateus 25, 21 diz. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Então, esses versos de hoje, essa leitura de hoje, é para te encorajar a levar, a vencer a procrastinação. A parar de falar que vai deixar tudo para depois. Olhar tudo isso aí e falar, quer saber, eu vou fazer isso aqui também. Quero te dizer que isso está ministrando muito o meu coração. Eu também hoje já levantei desde esses dias lendo esse livro. Eu tenho feito algumas coisas e pensado. Olha, vou arrumar isso aqui e mais aquilo ali também. Vou deixar a tal coisa pronta, mas isso aqui também. Eu estou incluindo também você. Aonde você já incluiu também o princípio do também na sua vida? Na sua casa, na sua família, na sua atitude, no seu discurso? Aonde você incluiu? Afinal, o provérbio já está aqui. Dando todos os argumentos para não ser preguiçoso. Porque o princípio do também faz a gente sair da área de conforto. Tira a nossa energia, muitas vezes, de descanso. Aquela área, aquela zona de conforto. Para então fazer mais, fazer além e fazer constantemente. Enfrentar a preguiça, deixar a preguiça de lado e fazer algo que tem que ser feito. Eu costumo dizer que uma mulher que é de Deus, uma mulher de Deus, ela faz com muita alegria o que ela gosta de fazer. E faz com muita determinação o que precisa ser feito. Então, que a gente faça o que precisa ser feito, mesmo quando não tiver vontade. Domina essa vontade, domina as suas emoções e faz o que tem que ser feito. Tem coisas que te deixam feliz? Faça com alegria. Tem coisa que não te deixa, mas tem que fazer? Então, faça o que tem que ser feito. Inclua o princípio do também. Assim, eu estou incluindo, te encorajo de incluir aí também. E peço para o Espírito Santo de Deus te ajudar. É quem eu tenho pedido. Me ajuda, eu quero encontrar uma melhor versão de mim mesma. E eu sei que o Espírito Santo é o melhor para me alertar e lembrar. Olha, faça isso, faça aquilo a mais também para te ajudar. Então, se você recebeu esse áudio aleatoriamente, quer receber os demais, se inscreva no site www.coachcristan.com.br Quero te lembrar como escreve coach. Escreve C-O-A-C-H-C-R-I-S-T-A. Coache Cristã. Assim que escreve, se inscreve lá dentro de prazo de uma semana aproximadamente. Tenha um pouco de paciência. Não é automático, mas em uma semana, alguém da minha equipe, a Tati, vai te ligar e vai colocar você na nossa lista VIP de transmissão. Vai ser uma honra ter você participando conosco todos os dias. Sem contar que você vai receber atualização do Ministério, dos nossos cursos quando tiver, as aulas gratuitas, o curso completo, como que faz para você adquirir. Enfim, você pode estar recebendo sempre. Se você fizer parte da lista VIP diariamente, tem nossos áudios. Mesmo quando eu estou rouca, igual eu estou agora, você está percebendo, não é verdade? Eu não vou falhar com você, não. Eu vou te mandar mesmo rouca, para que a gente possa ser abençoado juntos, em nome de Jesus. Um grande beijo. Até o próximo áudio.